e aí esquilos tranquilos então vamos lá duas informações importantíssimas mas primeiro agradecer a todos os esquilos que estão aí os novos que já fazem parte também da família esquilagens muito obrigado aí pelas dicas e críticas também eu aceito todas eu leio todas então muito obrigado aí espero que eu esteja melhor a cada dia que for passando melhorando aí então são dois assuntos importantíssimos hoje sobre a aurora e também nota de atualização 92.0 vamos primeiro para a aurora diz assim aí no está vendo aí né no mla alguns heróis se juntaram a aventura desde o início no entanto com o passar do tempo alguns heróis estão ficando aquém dos outros esperamos que todos os heróis têm uma chance de brilhar no campo de batalha portanto estaremos realizando um plano de trabalho para alguns dos rostos familiares isso no caso é o work da aurora tá primeiro herói a receber a reforma é a aurora a rainha do giro suas novas habilidades farão dela rainha com poderosa capacidade de controle bem como uma enorme quantidade de dano ela ganhará muitos holofotes no pet 94.0 olha já lançar aí vai ser sem ser este agora de 92.0 o próximo de 94.0 no futuro continuaremos focados na experiência dos heróis existentes fique atento a mais planos de trabalho os heróis então famoso é o work dos heróis mano assim a útil dela até que legalzinha né mas demora um pouquinho curtir a aurora no comecinho do canal aí no comecinho aí da das três que eu fiz do ml a eu usava bastante ela usava bastante ela então vocês conseguem ver aí né porém olhar aí o card que eu vou deixar é como eu maravilhava com quando jogava com ela aí foi lançando novos heróis e infelizmente tive esse ela ficou um pouco esquecido beleza agora nota de atualização 92.0 então o que diz assim o que diz aqui nesse post querido aventureiro o pet 92.0 deve chegar ao servidor de teste em 30 de julho de 2020 e ao servidor oficial no caso quinta-feira no caso hoje né vai sair hoje e no servidor oficial no dia 3 de agosto de 2020 não se esqueça de assinar a atualização do ml a para obter mais recompensas a seguir estão os conteúdos dessa atualização então vamos ver heróis no dia 7 de agosto quatro skins épicas chegaram a uma recém-inaugurada skin shop é no caso e o zong de gancho do inferno os alunos guerreiros da páscoa da páscoa podete deusa da borboleta leslie amor perigoso venha conferir esses novos looks opa maravilha e tem alguns outros aqui é corrigido um problema em que a animação de habilidades de dragão voador do epic hero e o zong poderia ser desalinhar com o alvo muito bom né muito bom bem bom muito maravilhoso e tem alguns outras coisas é como o novo novo recurso da ravina de akashic o capítulo 9 está disponível e outras coisinhas ali também no pet que está aí no facebook da do mobile led adventure então esse é o vídeo galera com este vídeo essas informações e até o próximo vídeo curtam comentem se inscreve no canal que eles que não são inscritos e me dicas e sugestões até uma próxima falou fui e aí